Olha só meu caldeirão, ele não tem nada, só tem poeira E não aguenta toda essa seca É uma vergonha pra essa bruxona não ter nada na prateleira Vou procurar fácil uma presa Eu tô enxergando algo que eu gosto Aquela menina eu pego na hora Ei menina vem comigo e não chora Não vou, me solta, não grita, me solta Menina para de gritar igual um bebê Lá em casa tem mais dessas pra você ver Mas eu não quero sua feia, nada a ver Eu quero ir pra casa e não ir com você Solta ela rapidinho, solta ela rapidinho Solta ela rapidinho, eu escutei o seu gritinho Sai daqui esquisitinho, sai daqui esquisitinho Sai daqui esquisitinho, ela é o meu lanchinho Corre, corre rapidinho, corre, corre rapidinho Dessa bruxa eu cuido sozinho Meu super herói veio Que maneiro, ele pegou ela na laçada Essa bruxa é muito feia Ti 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 Minha barriga Ti 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 Vai roncar a noite inteira Ti 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 Não pode fazer besteira Ti 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 Criança não é sobremesa Mas o que eu vou comer agora? Eu tô voltando, mas tá tão vazia a sacola Se você olha, entra em desespero e chora Já sei o que faço, espera, já volto Minda! Vem me ajudar! Ah, tô ocupada! Música Tem merda na sua calça e também no seu chapéu Onde tava você então? Explica logo, meu Deus do céu Por favor, não ri de mim não Eu caí bem ali no chão Caí no meio da merda, nem eu tô aguentando não Eu caí lá no galinheiro Por favor, não briga comigo não Tava catando ovo pra gente almoçar então Mas por que você foi lá? Já tinha ovo aqui Se o Ju assim não vai entrar Tira essa bota daqui Música 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 A mamãe veio da rua O que tem nessa sacolinha Vem aqui criancinhas Porque eu trouxe surpresinha Você e sua irmãzinha Tá tudo na sacolinha Dividi com ela Porque tem muitas coisinhas Quanta coisa gostosa Divide que eu quero logo Eu já vi que aí tem todos os doces que eu gosto Mas eu sou irmão mais velho E você sabe como é Eu tenho que comer mais E você tem que entender né É que a mamãe falou Que é de nós irmãozinho Eu vou comer todinho Só vou te dar um pirulitinho Eu vou comer sozinho Todos esses docinhos Eu tô só com o pirulito E ele tá com a mão cheinha Isso é maldade Não sou mais sua irmãzinha Vou te dar uma balinha E você fica caladinha Não adianta chorar Já tá tudo na barriguinha Olha pra sua bermuda O que é essa sujeirinha? Olha aí irmãzinha Vamos para a tigracinha Eu nem sentei no chão Porque a bermuda é novinha Mas que fedor é esse? Será que é aquela galinha? Pelo que eu tô vendo É você que tá cagado Comeu tanto doce Que não aguentou Nem ir pro vaso Não vou te ajudar Porque você é folgado, né? Conta pra mamãe Porque se cagou igual mané Não conta aí Irmãzinha Vou fazer o que quiser Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma